Eu fumo há 30 anos, todos os dias, todos os dias, não pulo nenhum, e não tô viciada. Agora, então um chá, um chá que dizem na festa teatral corre, o nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. Fuma aqui e tá luchá. Fuma aqui e tá luchá. Agora. Fuma aqui e tá luchá. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, todos os dias, não pulo nenhum, e não tô viciada. Agora, então um chá, um chá que dizem na festa teatral corre, o nome de um chá que aviva a memória. Fuma aqui e tá luchá. Fuma aqui e tá luchá. Fuma aqui e tá luchá. Agora. Fuma aqui e tá luchá. Legenda Adriana Zanotto